Uma idosa de 91 anos a bichinha, ela foi vítima de um golpe e teve 227 mil reais subtraídos, arrancados da sua conta bancária. Um homem e uma mulher foram presos, suspeitos de aplicar o golpe. Um outro homem segue sendo procurado pela polícia por suposto envolvimento nesse checho que eles deram na velhinha. Um checho grande, hein? Um chechão. Vamos saber o que a polícia diz a respeito disso. O Chico Filho vai trazer as informações na matéria. Chico Filho na tela do pancadão. Esse mundo tá cheio de picareta, tá cheio de enrolão. Decola, Chico! O plano que para este trio parecia ser perfeito, como só se ver dando certo em filmes. Estes dois homens e esta jovem mulher, usando a inteligência aliada à tecnologia por meio da internet, roubaram o valor de 227 mil reais de uma idosa, de 91 anos de idade. Sem conhecer a vítima e até mesmo sem a idosa sequer nunca ter visto os três criminosos. Mas para iniciar o golpe, o trio precisou da ajuda de uma mulher com idade e aparência semelhantes à da vítima que foi roubada. Até agora, a polícia conseguiu apenas esta foto da mulher que foi levada pelos criminosos até uma instituição bancária para se passar pela vítima. A partir daí, os bandidos conseguiram sacar o valor de pouco mais de 8 mil reais que foram realizados na cidade de Teresina, capital do Piauí, e na cidade de São João dos Patos, que fica no interior do Maranhão. O restante, no valor de 218 mil reais, foram desviados para as contas bancárias dos três investigados. O plano dos criminosos passou a dar errado depois que eles cometeram uma falha, que é considerada pelos golpistas mais experientes como ostentação desnecessária. O dinheiro que chega de forma fácil no bolso passou a ser esbanjado em meio à ostentação. É que dos 227 mil reais que foram roubados da idosa, os bandidos usaram o valor de 193 mil reais para comprar esta lancha de luxo. Como a polícia descobriu todo o esquema, prisões já começaram a acontecer. O Departamento de Repressão aos Crimes Praticados pela Internet prendeu Paulo Narcísio. Com ele, a mulher que é suspeita de participar do esquema também foi presa. Agora, a polícia segue tentando localizar este homem que foi identificado por Thalisson. De acordo com a polícia, foi ele quem comprou a lancha de luxo. Thalisson também é investigado por suspeita de participar de um esquema contra o Departamento de Trânsito do Piauí. O delegado Humberto Mácula explica como foi toda a dinâmica dos criminosos contra a idosa de 91 anos de idade. O grupo criminoso conseguiu furtar essa quantia de 227 mil aproximadamente da conta da vítima e assim efetuou transferências e saques bancários. Nas transferências foram feitas essas transações bancárias para pessoas físicas e para um posto de gasolina que teve a transação, ela foi estornada por suspeita de golpe e assim um dos suspeitos que está sendo procurado, ele avalizou entregando esse valor. Em outro ponto, foi adquirida uma lancha de luxo que está sendo procurada ainda para ser apreendida e esse montante todo vinculou essa lancha de luxo. Do outro lado, foram efetivados saques bancários em caixas de autoatendimento na cidade de São João dos Patos, no Maranhão e em Teresina. E nós conseguimos identificar quem teria feito esses saques bancários. Inclusive, com a utilização de uma idosa que ainda não foi identificada, por isso pedimos o auxílio da população para que possamos chegar até essa pessoa. A polícia segue tentando localizar a Thalisson que está foragido e a mulher que se passou pela idosa.